Realizou-se no passado sábado, dia 20, a apresentação oficial do Termas Hockey Club Team BTT para a nova temporada 2016. Uma apresentação que decorreu no auditório Balneário Rainha Dona Amélia e que reuniu algumas dezenas de pessoas que puderam visualizar as novas caras do clube, bem como os feitos alcançados na temporada transat. Estivemos à conversa com Carlos Mário, presidente do TOC, que nos revelou a ambição de melhorar os resultados do ano passado e que a presença no Campeonato Regional de Viseu é um dos principais objetivos. A expectativa é tentar fazer os resultados do ano passado e, quem sabe, melhorar. Temos novos elementos com outras expectativas e vamos disputar pela primeira vez, a terceira vez da séria, o Campeonato Regional de Viseu, que vamos a lançar uma logisticação. Temos o João Pais, que é um santo-pederense, que é campeão regional na classe dele e vamos tentar defender esse título, que é o principal objetivo. Um dos principais. Questionado acerca do retomar da atividade principal do clube, que é o hóquei, Carlos Mário revelou que está em marcha um processo para arrancar com a modalidade, mas que nos primeiros tempos será destinado aos mais jovens. Nós estamos em um projeto que estamos a estudar e vamos tentar arrancar com as colas o mais tempo possível. Só que queremos ter as respostas que devem ser para não haver uma falsa partida. A nossa ideia era ter tudo estruturado para arrancar com as colas e ainda este ano, vamos ver se é possível. Ainda este ano, portanto, nos próximos anos é certo que o hóquei vai arrancar outra vez? O nosso objetivo é esse, nos próximos anos é arrancar com o hóquei, começar inicialmente com as colas, com a aprendizagem e ao fim do ano ou dois começar aí com o escalão de infantis.